É muito provável que no segundo semestre, especialmente no último trimestre do ano, nós tenhamos combatido radicalmente o desemprego. Não que vamos dar lugar para milhões de pessoas, mas a simples retomada do combate ao desemprego e da sua efetivação já gera um clima de otimismo. E por isso que aos investidores, eu digo, sem medo de errar, pode investir no Brasil. O Brasil está tendo rumo, o Brasil está sendo colocado nos trilhos e quem vier depois de mim encontrará um país em que a locomotiva pode andar tranquilamente e que os trilhos estarão colocados. Portanto, invistam no Brasil, colaborem com o governo, divulguem o governo, divulguem aqui no Brasil, divulguem no exterior. Essas medidas todas que nós estamos promovendo, de responsabilidade fiscal de um lado e social de outro lado, colocarão o Brasil no rumo certo.